Se formar em medicina é um grande desafio, né? E um dos caminhos que o médico pode tomar é abrir o seu próprio consultório. A vantagem é que o médico pode dividir a sua agenda e trabalhar parte do tempo em hospitais e a outra parte na clínica. No vídeo de hoje vamos te dar algumas dicas para você abrir o seu consultório. Fique com a gente! Olá, empreendedores e futuros empreendedores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Abertura Simples. Eu sou a Cíntia e apresento o quadro Simples Assim. Nosso objetivo é desenvolver o seu potencial como empreendedor através de dicas simples. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber o aviso quando a gente lançar um vídeo novo. Assim você fica por dentro das novidades no mercado. Além do vídeo, a equipe da Abertura Simples preparou um conteúdo em formato de e-book com o passo a passo mais detalhado para você abrir o seu consultório. Se você quiser fazer um download, é só clicar nesse link que eu deixei aqui na descrição do vídeo. O primeiro passo para você abrir a sua clínica médica é o desenvolvimento de seu plano de negócios. Esse é um passo primordial para todos os empreendimentos. E no caso de uma clínica médica, as decisões que você tomar nesse ponto vão influenciar em outras etapas do processo de abertura de empresa. Em resumo, um plano de negócios vai estudar a fundo o mercado em questão e abordar detalhadamente os seguintes pontos. O que é o seu negócio? Quais serviços serão oferecidos? Qual segmento de clientes será atendido? Qual será a localização da empresa? Qual será o investimento? E uma série de outras perguntas. Nós já temos um vídeo falando mais sobre esse assunto aqui no canal. Se você quiser assistir, o link também vai ficar aqui na descrição. Com o plano de negócios definido, você pode ir para a segunda etapa, que é a legalização da empresa. O ideal é que você tenha o auxílio de um contador para te orientar quanto às escolhas mais econômicas no seu caso. Mas, em geral, você pode optar por regularizar a sua atividade como pessoa física ou jurídica. Essa escolha vai influenciar, entre outras coisas, na opção tributária, que, consequentemente, influencia no valor que você paga de imposto. Você vai precisar do registro no Conselho Regional de Medicina da sua cidade. Caso não seja médico, mas o empreendedor querendo investir no segmento, você vai precisar contratar um médico para ser o responsável técnico. Assim como outras empresas, você precisará fazer o cadastro na prefeitura, tirar a licença de funcionamento, o alvará de vigilância sanitária e o cadastro para o recolhimento do lixo. Dependendo dos serviços que você vai oferecer, vai precisar de outras licenças também. Por isso, é interessante contar com o profissional contábil. O terceiro ponto que podemos destacar é a localização da sua empresa. Você precisa estar bem localizado, mas cuidado, porque nem sempre estar em uma avenida conhecida é estar bem localizado. Responda as seguintes perguntas. Onde está o meu público-alvo? No caso de atividades genéricas, como ortopedia, por exemplo, os pacientes podem vir de muitos lugares. Então, pense em um local de fácil acesso para esse público. Facilidade no transporte e estacionamento são pontos que podem interferir no crescimento do seu negócio. A quarta etapa é a estrutura e os equipamentos. Novamente, tudo depende daquilo que você destacou no seu plano de negócios. Mas, falando em geral, é bom que você escolha um espaço de boa aparência, que passe credibilidade e tenha estrutura para atender seus pacientes. O local deve ter, no mínimo, uma sala de espera e uma sala para atendimento. Com relação a equipamentos, você vai precisar montar algo semelhante a um escritório mesmo e equipá-lo com itens que sejam necessários para o seu atendimento, como uma maca, por exemplo. Um outro ponto que vamos citar aqui é a questão dos colaboradores. Esse ponto depende do tamanho da sua clínica. Mas, considerando que você está no início do seu empreendimento, você precisará de, no mínimo, uma recepcionista. Ela será responsável por atender ao telefone, receber os pacientes, remarcar as consultas e receber pelo serviço prestado. E, por último, vamos falar sobre a divulgação de sua clínica. Você precisa ser encontrado online. Então, se possível, crie um site ou um blog com informações sobre a sua área e marque presença nas redes sociais. O contato direto com os pacientes faz toda a diferença. Não deixe também de apostar nas estratégias tradicionais, de cartão de visitas e outros materiais impressos, com informações sobre o tipo de atendimento que você oferece. Uma dica a mais aqui é você se credenciar a convênios médicos. Por hoje é só. Acredito que deu para ter uma ideia de quais são as etapas necessárias para você realizar o sonho de ter a sua própria clínica. Se você ficou com alguma dúvida, comente aqui embaixo. Caso queira o auxílio da equipe do Abertura Simples para cuidar da abertura e da legalização da sua empresa, entre em contato através do nosso site aberturasimples.com.br Eu fico por aqui, mas te espero no próximo vídeo. Até lá!